Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem mais informações pra gente do setor policial. Mais um caso, mais uma ocorrência de golpe registrado em Três Lagoas. O Isael Espíndola já está especialista em ocorrências de golpe, hein, Isael Espíndola? Bom dia pra você, conta pra gente aí de mais esse golpe registrado em Três Lagoas. Pois é, Ana, tá difícil, hein, a gente acompanhar esses golpes aí todos os dias, todos os dias não, né? Mas com uma certa frequência a gente vem alertando a população, então a gente pede encarecidamente pra você que tá nos ouvindo aí pelas ondas sonoras da FM Cultura, ou tá nos assistindo pela TVC, que alerte seus familiares, que conversem com eles sobre esses golpes que estão ocorrendo aqui em Três Lagoas. Bom, ontem no finalzinho da manhã, uma mulher de 20 anos foi vítima de estelionato. Ela procurou a primeira delegacia para registrar aí a ocorrência, onde ela teria perdido 400 reais. Na delegacia, ela relatou que havia feito uma transferência no valor de 400 reais para a compra de uma geladeira. E no perfil do Instagram, no anúncio que estava no Instagram, acontece que quando ela fez a transferência, o nome da pessoa era bem diferente da amiga dela. Bom, já era tarde demais e ela foi buscar informações e aí a dona do perfil comunicou que havia sido hackeada. Ou seja, né, os estelenatários, os golpistas roubaram aí este perfil e faziam anúncios aí de uma geladeira e essa mulher de 20 anos foi vítima. Bem parecido, viu, Ana, com aquele caso daquela empresária no ramo de alimentação que nós relatamos aí no finalzinho do mês de novembro, quando os golpistas roubaram o perfil dela do Instagram, né? A gente até falou que era sequestro, para as pessoas entenderem, porque de repente a gente fala hackearam, as pessoas acham que é um termo tecnológico, de informática e nem se atentam, né? Mas os golpistas roubaram o perfil, fizeram o anúncio e essa mulher de 20 anos acabou caindo no golpe. Então, atenção, qualquer produto abaixo do valor que você achar, ah, vou tirar proveito, cuidado, pode ser golpe. E se tiver anúncio na internet, procure contato com a pessoa para ver em loco, né? Olha, essa geladeira está onde? Está aqui no bairro? Está aqui na cidade? Compras na internet apenas das lojas especializadas e mesmo assim fica o nosso alerta para que as pessoas não caiam mais nesse golpe. Infelizmente, está sendo com frequência aqui em Três Lagoas, as pessoas nessa ambição, né, de tirar proveito, achando que está tirando proveito, né, do valor muito abaixo do comercializado, acabam sendo vítimas desses estelionatários, viu, Ana? Ontem, então, uma jovem aí de 20 anos, uma mulher de 20 anos, foi aí a mais nova vítima desses golpistas e perdeu R$ 400,00. Ana?